Mas enquanto isso, a gente tem que tocar a vida, né? E é isso aí. E obrigado de verdade a todo mundo que esteve comigo até aqui. Ai, ai. Que preguiça, velho. Vou ser sincero pra vocês. Eu tô sentadão na cadeira, sem camiseta e na frente do ventilador. Então se tiver algum barulho, é esse treco barulhento aqui, beleza? Enfim, no vídeo de hoje eu não tô afim de enrolar, então vamos direto ao ponto. Cês conhecem Gabriel Lopes, ou mais conhecido como Aleatoriamente? Um canal que faz vídeos de humor, e no quesito react o cara é um dos mais engraçados pra mim. Até porque geralmente ele fala o que dá na telha, e não se importa muito pro que vão pensar ou então pro que vão dizer. Pera aí que o Sam esqueceu de falar uma coisa aqui. O Gabriel Lopes, aleatoriamente, ele também é dono do canal Um Gamer Aleatório, que foi um dos primeiros canais de clipes de live que bombaram aqui no YouTube. Só que tá aí algo que pode ser perigoso. Como mesmo é meio dane-se o mundo, pode ser que em algumas vezes ele faça alguma piada ou fale algo que as pessoas não gostem. E principalmente o próprio YouTube não goste. Até porque vocês sabem, o YouTube quando decide trolar, ele trola muito bem. Tá muito gostoso na nossa bundinha. E ele fez exatamente isso com Aleatoriamente. Como você tá ligado, o Aleatoriamente, esse canal que você tá assistindo tem praticamente um ano de conhecimento que o pessoal descobriu, e as coisas deram certo pra mim, e esse canal foi pra frente e tudo mais. Só que como você tá ligado também, quem realmente acompanha, quem realmente tá ligado nas coisas que acontecem no canal, tá ligado tanto de banca que esse canal já tomou, tanto de aviso, de restrição, um monte de coisa, por conta das piadas que nós fazemos aqui, por conta das bobagens que a gente faz aqui. De um tempo pra cá, o Gabriel, ele sempre vem reclamando sobre o YouTube, da plataforma não estar mais recomendando os vídeos dele pras pessoas, ou então do YouTube não estar mais notificando os vídeos, o que obviamente desanima o criador. Ainda mais quando o criador já é grande, e o YouTube passa a ser um trabalho que exige números. E o canal do Aleto era mente, foi bem prejudicado, pois ele tomou inúmeros avisos, já tomou strike, já ficou sem postar, enfim, o que obviamente, e consequentemente, afetou o canal do mesmo. E quando ele postava vídeos, as próprias pessoas que são inscritas, pediam pra ele postar vídeos novos, o que não fazia muito sentido, porque se ele postava, era vídeo novo em si, tá ligado? Só que o motivo disso, foi pelo único e exclusivo fato, do YouTube em si não notificar os vídeos novos do Gabriel, até que tempos foram se passando, e o Gabriel então, ele se cansou, e decidiu então, dar um fim no canal. Esse ano de 2022 eu tinha colocado uma meta pra mim, que era tentar reviver esse canal aqui, mesmo com o YouTube não enviando mais o vídeo pra galera e tudo mais. Uma das coisas mais frustrantes que tinha pra mim, era literalmente a galera pedindo pra mim postar vídeo no canal, sendo que eu tava postando vídeo sempre. Então esse foi um dos efeitos que esse monte de banho que o canal tomou, gerou aqui no canal. E com muito pesar, com muito triste, tipo, eu tô sentindo como se alguém tivesse morrido, tá ligado? Eu tô meio triste, assim, meio com vazio dentro de mim. Mas eu tomei a difícil decisão de ir pro Gabriel Lopes, que é o meu canal onde eu falava mais sério, que era um canal que eu tinha justamente pra tirar algumas coisas da minha cabeça, assim, um desabafo, assim, mesmo, meu. Só que agora num outro canal, agora com outro nome e tudo mais, justamente porque, cara, não dá pra ficar brigando com o YouTube, não dá pra ficar brigando com a plataforma. E, infelizmente, todos esses bans, tudo isso que aconteceu fez o canal entrar numa lista negra. E os vídeos simplesmente não é notificado pra galera, a galera simplesmente não recebe os vídeos, então a gente tem que tocar a vida, né? E é isso aí. E obrigado de verdade a todo mundo que esteve comigo até aqui. O ponto do vídeo é, é meio bad vibe saber que o aleatoriamente vai deixar o canal de lado, por conta do YouTube em si ter prejudicado o canal dele. Mas também mostra que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz e com tudo que a gente fala no canal. E eu mesmo posso me dar de exemplo, porque eu fui inventar de colocar no título algo bem ofensivo, que era o maior arrombado da internet, pra um cara que dançava em túmulos e postava no TikTok como se fosse algo normal, engraçado e da hora. Então eu postei o vídeo com o título e, é, eu tomei um aviso no YouTube que eu fui contra as diretrizes, e eu quase me prejudiquei real, mano. Inclusive, o meu alcance foi cortado pela metade. E isso serve pra todo mundo, porque todo mundo tem que tomar muito cuidado. A gente não pode colocar e falar qualquer coisa achando que não vai dar nada. A gente tem sim que prestar bastante atenção nas diretrizes, seja num título, numa fala e tudo mais. Porque por qualquer erro nosso ou então erro do próprio YouTube, até porque a gente sabe bem que do nada o YouTube pode trolar, todo o nosso sonho pode ir por água abaixo. Por sorte, a despedida do Aleatoramente não é por desistir do canal e nunca mais produzir, e sim de deixar o canal Aleatoramente de lado, porque tá muito prejudicado, e voltar no outro canal dele chamado Gabriel Lopes, e por lá tentar fazer as coisas andarem pra frente, sem que ele seja prejudicado pela plataforma. E eu desejo muita sorte pro Gabriel, e que no canal novo ele tenha muito sucesso, e que o YouTube em si não prejudique ele. Só que ele tem que tomar bastante cuidado, né? Não pode falar qualquer coisa, porque senão vai ser a mesma coisa. Que inclusive, se você quiser ir ver o novo canal dele, ou então dar só um apoio pro Gabriel, é só clicar no primeiro link da descrição. Enfim, eu queria só comentar sobre isso mesmo, vou agora desligar o microfone e desmaiar na cama, até porque eu comecei a fazer academia, porque eu quero perder a barriguinha de chope, que por sinal eu nem bebo chope, pra vocês terem uma ideia, e a academia tá me deixando com as energias abaixo de zero. Enfim. Meu Deus, eu falei muito enfim, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomem muito cuidado com os canais de vocês, porque da noite pro dia pode ser que tudo seja prejudicado, e o que nos resta é tomar muito cuidado. Caraca, o moleque virou um MC, o cara rima agora, véi. Ajudem um canal novo do Aleatoramente, e é isso. Valeu, falei nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Ajudem um canal novo do Aleatoramente, E aí e aí E aí E aí